Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área. E as galera estamos aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês aí, mano, do concurso de casas, beleza? Galera, é o seguinte, mano. Vocês vão decidir. Então vocês vão comentar aqui embaixo depois que vocês verem a casa, beleza? Vocês vão comentar a hashtag fica com a casa, hashtag não fica com a casa, beleza? Depois eu vou juntar todos esses comentários desse vídeo e dos outros vídeos. Vou ver qual casa teve mais comentários fica com a casa pra eu ver qual eu vou escolher, mano. Pra eu ver qual que venceu pra a quarta temporada de Vida de Jovem, beleza? Então tá nas mãos de vocês, tá nas mãos de vocês, beleza? Eu espero que todos vocês aí participem comentando, beleza? Vai ajudar muito na pesquisa aí, mano. Comentem aí e deixa aquele joinha, mano. O joinha não interfere na decisão, beleza? O joinha é só pra ajudar o vídeo mesmo. Então deixa o joinha aí e se inscreva aqui no canal. O canal da galera que vai participar vai estar na descrição. Passem lá e se inscrevam também pra dar aquela fortalecida, beleza? Tamo junto, velho. É nóis e bora pro vídeo. Ah, meu Deus do céu. Que dia lindo, que dia maravilhoso. Nada como tomar uma aguinha de coco. Ir lá naquela praia maravilhosa ali embaixo, ali, entendeu? Dar um mergulho, não sei, mano. Pegar uma pranchinha de surf, que agora nós estamos surfando, né, mano? Agora nós estamos surfando. Pegar uma pranchinha de surf, mano. Cair na água, imagina. Solzão rachando a coqueira aqui, mano. Olha isso aí. Olha isso aí, mano. Olha essa lua. Dói o olho, mano. Dói o olho. Eita, o telefone tá tocando aqui, mano. Alô? Olá aí, mano. E aí, Ted Snow? E aí, mano? Qual é a boa dessa vez, mano? Então, tem mais uma casa pra apresentar pra você. Casa? Casa, mano? Pra fazer aquele concursozinho de casa de boa? É, mano. É uma casa muito conhecida, tá ligado? Uma casa conhecida, mano? É, mano. Caraca, aí me deixou curioso. Aí me deixou curioso, hein, mano? Aí me deixou curioso, hein? Casa conhecida me deixou curioso, hein? Deixou curioso? Deixou curioso, mano. Mas quem que você falou que vai vir aqui, mano? Meu primo vai te buscar, porque eu tenho sem carro. Ah, seu primo? Você pediu pro seu... Eu conheço seu primo ou não, né? Não, pô. É o tráfico de senão lá. Tá doido, pô. Faz isso não, pô. Tá doido? É serão, pô. Ele vai passar aí pra te buscar. Beleza, então. Beleza, então. Eu vou esperar ele chegar aqui. Ele sabe onde eu moro, né? Você deve ter passado da localização. Aham, passei, passei pra ele. Beleza, então. Valeu, aí, Ted Snow. Tô indo lá na casa lá. Eu te encontro lá, então, hein, parceiro. Pode crer. Tamo junto aí, doidão. Cada coisa, mano. É casa, arruma... É carro. Tudo pra gente fazer os vídeos aí do concurso. Deve ser o primo do Ted Snow, mano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Oba! E aí, Malu? Eita, pô. Que isso, mano? Que isso, mano? O cara me segurou ali. Tá de sunga aí, mano? Levanta aí, rapaz. Precisa ficar agachado, não. Mas tem um cara me segurou ali, tá ligado? Que isso, pô. Que isso, doido? Ixi, mano. O cara... Pora aí, pora aí, ó. Iê, mano. Beleza? Você é primo do Ted Snow? Sou, sou eu mesmo. Ah, bota o fé, bota o fé. É, ele falou pra você ir. Você ia me dar uma carona, então... Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, pra minha casa, né? Isso, não. Sua casa não, doido. É a casa... É a casa lá que o Ted Snow tá, tá ligado? Tu vai ver a casa. Tô escutando o que eu tô falando, não, rapaz? Tô escutando. Cuidado dos carros aí, mano. Que aqui passa muito carro, tá ligado? Baixa aí, ó. Vai saber, né, mano. Mas e aí, deixa eu te dar o papo, mano. Tá tomando muita bomba, hein? Como é que é, meu irmão? Calma aí. Qual foi, doido? Parar o carro aqui e te deixar aqui, meu irmão. Como é, meu irmão? Foi o Ted Snow que falou que você toma, mano. Não foi ou não? É, eu tô com a culpa da mãe dele. Que isso, rapaz? Mas e aí, mas e aí? Bem que o Ted Snow falou bem assim que... Que o primo dele fazia o tipo dele, tá ligado? Ih, qual foi, rapaz? Você e Ted Snow, eu não sei não, hein, mano. Você e Ted Snow, eu acho que vocês são bem próximos, não sou não? Esses papo aí, esses papo aí... Dá uma barbada no pescoço não, você? É só uma roçada, só. Tu quer dizer que Ted Snow gosta? Quer dizer que Ted Snow gosta, então? Desentão. É, você na infância sabe como é que é, né? Tô ligado, hein, mano. Primo, né, velho. Essas pessoas de primo é foda, né? Eu não, mano. Com o meu primo, não, mano. Tá ligado, pô? Não, tô ligado, que negócio de infância assim, tá ligado? Mas eu não sabia que o Ted Snow gostava não, mano. É o Ted o quê? Gostava sempre de ficar pela frente, entendeu? Eu sempre via por trás. Ah, o Ted Snow. Entendi, entendi, pô. Mas beleza, não precisa entrar com esses detalhes não, tá ligado? Porque isso aí é a intimidade sua e do Ted Snow, entendeu? O Ted Snow e você são, sei lá. Vou falar o apelido dele lá, chegando lá. Tu não vai ver, ele vai gostar não. Ele vai gostar não, mano? Porque vai revelar, ele vai revelar, né? Vai revelar. Tô ligado. Quando chegando lá, você fala o apelido dele pra ver qual vai ser a reação dele, beleza? Mas pode crer então, mano. Acelera aí pra gente chegar lá logo. Aí, ô doidão. É onde esse negócio aí? Eu já conheço essa rua aqui, mano. Eu conheço essa rua aqui, mano. Eu conheço essa rua aqui, mano. Eu conheço essa rua aqui, mano. Tá me vigiando, é? Que te vigiando o quê, doida? A casa nem é sua. O Ted Snow falou bem assim que a casa nem é sua. A namorada mora aqui, ó. Vem aqui, ó. Nessa casa aqui? Ah, entendi, entendi. Mas essa rua aqui, mano. Essa rua aqui é a rua da casa da minha ex, tá ligado, mano? De que aí? Da minha ex. A ex? A ex quer virar a minha vida? Diz, doidão. Ô, meu irmão, você é grande, mas você nem é dois, não. Se eu ficar falando assim, eu vou te dar só um soco na boca só, hein, mano. Na moral, eu vou colar logo um soco na boca, logo. Depois você vai ficar pedindo Ted Snow pra dar beijinho, doidão. Vai pedir Ted Snow pra dar beijinho, hein. Uai, tá aqui. Tá entregue, hein. Demorou, viado, hein. Fala mais merda aí que tu vai ver o que eu vou fazer contigo, parceiro. Safarada mesmo, safarada. Fala mais merda aí que você vai ver o que eu vou fazer contigo, doidão. Só porque você tá de sunguinha, sunguinha do Tarzan, e você tá pensando que você é quem, doidão. Cadê? Cadê o Ted Snow? Cadê o Ted Snow? Deixa eu amar ele aí, ó. Ô, que é o apelido dele? Ô, doidão, tá ficando... Ô, rapaz, tá ficando... Tá ficando doido, rapaz? Tá ficando doido, rapaz? Tá ficando doido, rapaz? Não, corte, calma, pate em mim, não. O resto do Kudia pintei, mano. Ô, na moral, Kudia pintei, o caralho, Kudia pintei. Que isso, esse cara é doido, rapaz? Eu quero saber da intimidade de você. Que é isso aqui, doido? Agora que eu tô vendo que diabo é isso aqui, doido? O que fizeram com a casa do Eduardo, velho? Ô, deixa eu falar um bagulho pra você aqui, ó. Essa casa é dura uma mina, uma albuna. Ô, Ted Snow, na moral, você quer que eu te desça na porrada aqui, junto com o seu primo aí, viado? Essa casa aí é da minha ex-namorada, doido. Dá dúvida essa casa aí, mano. Essa aqui, ó, que eu te escolhi o contato aqui, ó. Tipo, é o meu celular aqui. Ô, doidão. Sai de pé de mim, sai de pé de mim. Vem cá, miséria. Volta aqui, volta aqui, doido. Volta aqui, volta aqui. Ô, Kudia pinto. Toma aqui, Kudia pinto. Vem aí. Você vai ver, mano, o que eu vou fazer contigo, mano. Aí, doidão, na moral, mano. Fala aí, ó. Eu não sei o que você e Ted Snow tem, entendeu? Mas conversa com ele lá, entendeu? E fala pra ele segurar as ondas dele, pode crer? Ô, doidão. Na moral, você tá me tirando, hein, viado? Calma aí. Tá me tirando, hein, viado? Na moral, velho. Toda hora, viado. Será que você também, viado? Calma aí, mano. Ficou me batendo, mano? Tô desgraçado. Aí, na moral, na moral. Vão olhar essa casa aí, vão olhar essa casa aí, mano. Já tá demorando demais, velho. Puta, já foi mal aí, mano. Descuraça a mim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mudou alguma coisa aqui, mano? Mudou alguma coisa aqui? Mudar o quê? Deixa eu ver aqui, mano. Eita, caramba. Ó, mudou, hein? Caraca, fizeram a... Ó, colocaram... Colocaram... Caraca, colocaram pedrinha aqui, ó. Ô, doidão, cuidado. Vai bater a cabeça na piscina aí, doido. Ó, colocaram mais duas. Deixa eu falar, você conhece aqui, por acaso, mano? Mano, isso aqui é a casa da minha ex, doido. Tô te falando. Da minha ex, doido. Aquela loquinha. Caralho, doido. Dá uma fogueirinha aqui, ó. Fogueirinha, mano. Ó, churras... Colocaram mais duas churrasqueiras. Não sei pra quê. Uma só já vai lutar bastante. Vou pegar mais duas churrasqueiras. Ó, vou até apagar aqui, ó. Caralho, mano. Deixa eu ver aqui, ó. O jacuzzi continua a minha, mano. Deixa eu olhar aqui pra cá, assim, mano, ó. Porque aqui era vazio, né? Ó, mano. Fizeram um negocinho aqui, hein? Colocaram a mesinha de sinuca aqui e um sofazinho aqui pra dar uma melhorada, hein, viado? Top, mano. Top. Vamos subir lá, vamos subir lá, mano. Dentro da casa tá a mesma coisa, né, viado? Tá a mesma coisa, mano. Caraca, que saudade dessa casa, mano. Isso aqui, velhos tempos. Vou subir aqui, mano, pra dar uma olhadinha. Não sabia que era só isso, não, mano. Pois é, mano. Pois é, mas é, mano. Segura sua zona daí, viado. É que tava no OLX, por favor. Aqui tá de boa, aqui tá de boa. Não tem nada aqui. OLX, mano. Então ele nem sabe que é eu que vou vir aqui, né, parceiro? Não. Olha, doidão. Esse cara tá igual uma gazela aí, pulando aí pro lado e pro outro, hein, mano. Esse primozinho é meio estranho, hein? Aqui, ó. Tem uma escadinha aqui, mano. Ó, escadinha. Caraca, doidão. Olha que loucura, mano, ó. Que top, meu parceiro. Olha essa área aqui, mano. Eita, quebrou o vidro, viado. Foi tu, pô. Eita, mano. Quebrou. Olha essa área aqui, mano. Olha essa área aqui. Colocaram um sofazão aqui bolado com uma televisão gigantesca, tá ligado? Essa área aqui é top, mano. Essa área aqui é top, meu parceiro. Caraca, cheguei pra lá agora, mano. Caraca, fizeram uma reforma gigantesca. Eles estavam querendo fazer reforma aqui tem muito tempo, tá ligado, mano? Sim, mano. Tô até fazendo até hoje aí, que não tinha medo, não. Ó, mano. Olha isso aqui, mano. Deixa eu subir aqui pra dar uma olhada. Sai da frente aí, ô, carnição. Ó, corpo, caramba. É, ó, PCzão, dois monitor, tá ligado? Ó, ó. Tipo um cineminha, tipo cineminha aqui. Vamos vir pra cá, ó. Vamos vir pra cá, desce aqui. Olha essa área aqui, mano. Olha essa área aqui. Imagina fazer um churrasco aqui, mano. Ó, ó. Olha essa vista, meu parceiro. Segura essa vista aqui. Segura essa vista aqui. Jota, tem uma coisa que você vai gostar muito, mano. Olha o tamanho dessa garagem. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu entrar aqui. Nossa, meu Deus do céu. Tá até rampa, mano. Ó, tem até rampa. Garagem com força, hein, parceiro. Deixa eu subir aqui, ó. Olha aí, ó. Deixa eu subir aqui. Sobe aí, ô, seu carniça. Carnavalho, você tem o tido. Olha isso aqui, velho. O que é isso aqui? Isso aqui é uma academia. Um quarto, pô. Caraca, academia, mano. Imagina malhar olhando lá pra baixo lá nessa vista aí. Ó, que loucura, mano. Isso aqui. É um quarto, pô. Nossa, velho. Tem a cama aqui, ó. Isso aqui deve ter insufilme espelhado do lado de fora. Não é possível, velho. Tem, tem, pô. Caraca, que loucura, mano. Top demais essa casa aqui, mano. Casa já era top, mano. Ficou mais top ainda. Ó isso aí, mano. Vamos descer ali. Vamos descer ali que esse seu primo aí, doido, que você dá uns pega aí, tá brabo, hein. O que você falou? Não, meu irmão. Ele que tava falando. Ele que revelou, doido. Negócio de barba no pescoço. Qual é, doidão? Calma aí, rapaz. Eita, mano. Esse cara tá tirando, mano. Nossa, ideia desse cara, mano. Nossa, ideia desse cara. Ó, doidão, ó. Vai colocar uma bermuda aí, doido. Vai colocar uma bermuda aí, doido. Ah, é que o cuja pinto gosta. Esse cara é doido, mano. Pera aí rapidão, rapaziada. Galera, é o seguinte. Eu vou finalizar aqui, beleza? Espero que todos vocês tenham gostado. Se você quer que eu fique com essa casa aqui, mano. Essa casa renovada, beleza? Atualizada. Deixa aí, hashtag, fica com a casa. Se você não quer, mano. Coloca aí, hashtag, não fica com a casa, beleza? Pra dar aquela moral, mano. Se inscreva aqui no canal. E deixa aquele likezão pesado no vídeo. O canal da galera que participou vai estar na descrição. Passem lá e se inscrevam. Pode crer? Tamo junto, velho. É nóis. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho